Música Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O brilho e o brilho da lua enxergar E a brilha estrela nascer Quando uma dor vai no mar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai girar Vai girar O choro pode durar Uma noite Mas a alegria ela vem de manhã Bem cedo As espelhas podem formar Com craves nas goites Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a brilha estrela nascer Quando uma dor vai no mar O meu sorriso está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai no mar Jesus Cristo minha dor vai girar Vai girar O choro pode durar Uma noite Toda noite Mas a alegria ela vem de manhã De manhã vem cedo As espelhas podem formar As espelhas podem formar Retira meu medo Retira meu medo O choro pode durar O choro pode durar De manhã vem cedo As espelhas podem formar Com craves nas goites Mas Cristo minha dor vai no mar Mas Cristo me entende Mas Cristo me entende E manhã Retira meu medo Amém 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 Amém. Presidente da Ponte Badesco, Presidente das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, está aqui conosco nesta noite e eu, desde já, estou passando a direção para o nosso pastor. Vamos ouvir o grupo de louvor aí, o unificado da Unifadeb, o Madesc, o Adeb e o IADP, se nós estamos com a oportunidade. Amém. 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 Essa flor de mim O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei tua olhada Me dá um respeto, um abraço meu Cortado a vida, muito bem Eu vou muito de ti Eu vou muito de ti Descansa em mim Comerce a sorrir Eu vou muito de ti Eu vou muito de ti Descansa em mim Comerce a sorrir Eu vou muito bem Aleluia! 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 Saúdo a Igreja com a Pai do Senhor. Amém! Meus queridos, é com muita satisfação que esta noite nós realizamos este pulpo de acima graça, louvando ao nosso Deus pela preciosa vida, o pastor Paulo Lumpo, a sua esposa, pelo ministério do Senhor e de Deus, 50 anos servido ao Senhor. Para a nossa alegria, estão conosco alguns irmãos, que nem sempre eles fazem parte conosco, aqui vários deles nossos grupos, mas está o nosso vizinho bem de perto, o pastor Luiz Ricardo, querido companheiro, pastor aqui do setor de Franco da Rocha, ele se faz acompanhar o pastor Luiz Guilherme, obrigado aos irmãos, pode sentar-se, também conosco está o pastor José Luiz Guilherme, cara do Guíba, não é só, obrigado, de Embupaçu, pastor Antônio Carlos, de Taboão da Serra, pastor Brancão, sua esposa, é apresentado aqui por Siqueira, qualquer, seja, obrigado, Deus abençoe aos irmãos, também conosco, o pastor Jásis, ele e a sua família, esposa e filhos, os seus irmãos, muito obrigado, também conosco, irmãos, nós temos aqui um grupo de irmãos e obreiros que estão na casa, não? Esses estão em casa e são bem-vindos, em nome do Senhor, também para a nossa satisfação, está conosco o irmão Leventon e o Isaac, nossos irmãos, que trabalham conosco, muito obrigado, o Isaac, o irmão Isaac, esse é filho de a fé, o Senhor, aleluia, queridos, também conosco, está a nossa celebridade na Mata-Posta, ela se faz a mulher do seu esposo, gostinha, obrigado, meus queridos, possivelmente, outros companheiros puderam chegar, nós estaremos fazendo outra apresentação, se necessário for, mas nesse instante, eu quero perguntar os irmãos, vamos receber-os como bem-vindos, digam bem forte comigo, amém? Amém! São todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, meus amados, passaremos então a seguir aqui a nossa programação, e eu queria nesse instante convidar o pastor Fábio Moraes, Fábio, estará aqui, trazendo uma palavra, em nome dos 33 dirigentes das 33 congregações, aqui do setor de Barmeri, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Eu vou em salto dos irmãos, com a paz do Senhor! Amém! Para nós, uma alegria estar aqui nesta noite, agradecido a Deus, tão glorioso que o Senhor Jesus tenha dado ao nosso pastor, que ele agradeceu aos companheiros, por ser escolhido para estar representando aos senhores, para nós, uma alegria, uma satisfação de poder estar aqui, a nossa simplicidade, apresentando aos senhores nesta noite. Fecha um versículo para o nosso pastor, em nome de Jesus, e queria pedir aos senhores nesta noite, para ficar de pé, o Senhor e as suas esposas, estamos apresentando aos nossos companheiros. Amados irmãos, eu quero deixar um versículo, no Salmo 103, bendiz homem alma ao Senhor, em tudo que é em mim, bendito o seu santo nome. Na verdade, estamos nesta noite, pastor, agradecido ao Senhor Jesus, por o Senhor estar aqui conosco, farem esse grande trabalho, e completando este período, esta data tão gloriosa e tão maravilhosa. Que Deus continue abençoando, e ajudando, dando graça, força, sustância, esperança, consolo, alegria, para que o Senhor possa, junto, pensemos em nome de Jesus. Tá bom bem, para o Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer deixar aqui uma lembrança? Este aqui é para o Senhor. Glória a Jesus. Meus amados, a seguir, nós queremos convidar o Miguel Branco e o Grupo, louvar o Senhor, com o lindo Branco. Glória a Deus. Os nossos irmãos, servem ao Senhor, aquilo que se dá para os assuntos. Estão em graça. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. 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 Os irmãos, eu salto a todos Sua paz do Senhor Nós é motivo de bastante alegria Estar aqui com os irmãos Nesta noite Nesses 50 anos O ministério do pastor Paulo Lucas Nós que estamos aqui Todos nós fomos ouvindo a Bênia Em os anos 80 Nem todos estão na igreja de Exato Alguns que já estão até aqui em Guariri Outra também na Batista Tem vários Mas nós éramos todos até a época Pastor, nós vamos deixar para o senhor O versículo que se encontra No salmo 126 No versículo 6 Que diz assim Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo os seus móveis Bem, bem rápida palavra Eu vou falar com esses irmãos aqui Que tem a ver com a igreja de Guariri Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Nos anos 60 Eu vim aqui no trabalho De uma reinauguração do templo Naquele tempo A gente não tinha Amor do milho que nós temos hoje Nós combinamos Vamos lá em Guariri Cada um pega o seu carro e vai A gente tinha o privilégio De ter conosco Um irmão que chamava Pastor Edmilson Que hoje Dormiu no senhor Ele faleceu Não tem muito tempo Com mais Mais de 90 anos Aquele irmão que era o nosso Meio de transporte A gente vinha Na carroceria de caminhão A gente andava E naquele tempo Meus irmãos Tinha aquelas irmãs As irmãs do COC Porque os irmãos Sabem que Quando falam as irmãs do COC A gente sabe que Poder tem na vida das irmãs E eu saí daqui Eu vou assim bem rápido Quando nós saímos daqui Meu irmão Edmilson falou assim Nós vamos pela castela Nós saímos daqui Isso aí eu estou contando para os irmãos Que isso aí aconteceu Na minha infância Eu era pequenininho naquela época Mas até hoje Eu lembro disso aí Que teve um grande impacto Na minha vida Aí nós saímos daqui Pela castela Não deu outros Estava chegando no posto No posto policial O policial já levantou a mão Mandando encostar Então nós estávamos Ficou mais ou menos Acho que umas 10 irmãs do COC Em cima do caminhão Aí foi aquela rajada de glória E clamando a Deus Sabe E clamando a Deus Falando em línguas estranhas Aí o que aconteceu Quando nós estávamos aproximando Que aquele grito de glória E clamando a Deus Línguas estranhas Um dos soldados Um dos soldados Que estava ali Que era outro chefe Daqueles barcos Deu um grito assim Esse barulho Eu conheço Deixa passar Passa porque eu conheço Esse barulho Aí nós passamos Clamando ao Senhor Glorificando ao nome do Senhor E o que aconteceu Naquele momento Já bateu As irmãs já bateu Na cabine E ele também Falou Tem culto Na igreja Do Jardim Marieta Já vamos direto Para lá E nós vamos Cultuar ao Senhor Agradecendo Por esse grande Livramento Que Deus nos deu Amém O programa Esse livro Por se cantar Chama Sossegar E o setor Gosta muito Então nós vamos cantar No Valdez Que Deus nos deu Aleluia Aleluia Glória a Deus O peste O mar se revolta As ondas Nos dão favor O céu se reflete De trevas Não temos O Salvador Aleluia! 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 Amém! Nascente chegou a alcançar, em pazes no céu e o mar. O meu coração pôs a calma que não poderá vingar. Fica comigo, meu mestre, todo da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu plantar, sustentar, sustentar. Seja o encarvelado mar, a ira dos homens, o jeito do mal. As águas não podem atrapalhar, eleva o Senhor que nos quer limpar. Aleluia! 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 E as irmãs do Pacóis estão aqui, viu? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, esse afim nunca diminuiu a unção de Deus no coração das mulheres que servem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. É a nossa identidade que vivemos separados do mundo porque Jesus nos salvou e nos deu algo especial para servir. Glória a Deus. Queridos, eu quero com satisfação de nós apresentar aqui a família do pastor Paulo Lucas. Com gentileza, os filhos. Pensa, posso? Mas eu quero ficar de máscara, mas eu não preciso. Mas aí, tira essa máscara aqui, eu vendo a cara. Aleluia, tá bom? As glórias, por gentileza, os pais da família, por favor. As irmãs do pastor Paulo, onde estão? Glória a Deus. Os sobrinhos, toda a família, toda a família. Glória a Deus. Aí estão os nossos irmãos. Nós, rapazes. Irmãos, vamos recebê-los com a igreja? Amém? Amém! Deus abençoe a todos. Tomem a ser. Mas, também, para a nossa satisfação, está conosco o pastor Peçanha. Peçanha, ele, nesse instante, representa o prefeito da cidade de Jandila. Onde está, aqui está o querido companheiro. É, você, ele se faz o prefeito do pastor Fernando. É isso? Ok. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Também acaba de chegar entre nós o pastor Joel Xavier. Joel e a família. Esposas e filhos. Muito obrigado. Vamos receber os bem-vindos, tá bem? Amém! Meus queridos, vamos convidar a irmã Marta Costa para trazer aqui um abraço para o adversário. Muito obrigado. Graças, senhora. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero cumprimentar os pastores que aqui estão. Eu sinto uma alegria no meu coração estar com vocês. Quero cumprimentar os nossos aniversariantes, que eu acho que são os dois, né, pastor? Aniversário, ministério, não vai ser nunca só do Senhor. Irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui hoje, participando desse culto. Um culto que agrada o Senhor. É um culto de gratidão, não é mesmo? E eu queria deixar aqui um versículo para o pastor Paulo Lucas e para o irmão Marlene. Que está em Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Um tanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. 50 anos que eles vêm fazendo isso. E hoje nós estamos muito felizes porque podemos participar desta festa. Com certeza oferecemos uma linda mensagem pelo nosso pastor presidente. Mas é sempre bom, a gente sempre gosta de dar parabéns para aquelas pessoas que nós gostamos, não é mesmo? E vocês já imaginaram, pararam para pensar, qual é a importância do seu pastor na sua vida? E eu estava vindo no carro e eu estava pensando isso a respeito da vida do pastor Paulo Lucas e do irmão Marlene. Quantas vidas foram restauradas com o trabalho que vocês vêm fazendo? Quantas almas foram salvas com a mensagem que o Senhor pregou? Quantas famílias vocês socorreram em aflição? Ao longo desses 50 anos deve ter muita história, mas deve ter muita galatana no céu. Porque com certeza o Senhor Jesus recebeu todo esse trabalho que vocês fizeram. E hoje é muito merecido esse ponto de gratidão a Deus por todo esse trabalho. Com certeza nos seus momentos mais difíceis, que ninguém aqui estava lá, nenhum de nós, mas a irmã Marlene estava lá. Nas madrugadas frias, na hora da lágrima, na hora da dificuldade. Por isso eu acho muito justa essa mensagem. Que o Senhor continue abençoando este casal vivamente. Que o Senhor derrame da sua unção. Que o Senhor achava que o Senhor não tinha muito mais trabalho. Olha aí que desafio lindo que o Senhor está vivendo. E está linda, a igreja do Senhor está no jardim. E eu louvo a Deus pelo trabalho que vocês têm feito aqui. Essas irmãs, eu não estou enxergando o pet, mas com certeza ela está vivendo. Mas que Deus abençoe, eu gosto muito desse conjunto, gosto muito dessa igreja. Que o Senhor abençoe vocês e também. Eu sei que não está fácil, mas o Senhor está abençoando. E nós estamos vendo aqui o poder de Deus. E o culto de aniversário, com a presença do Senhor, que eu já senti nesta noite, é muito mais gostoso. Não é mesmo? Que Deus abençoe vocês. E o desafio está aí, pastor. A cada dia é um novo desafio na vida de um pastor. Que Deus abençoe vocês e também. Obrigada pela oportunidade. Nós estaremos ouvindo a biografia do pastor Paulo Luiz. E aí, irmão Magani. Nós nos cuidamos, irmã Elisabeth. Ela que representa o departamento feminino aqui desta igreja, né? Aqui na Bó. Que pena que eu não vi de cópia hoje. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Irmão, eu não sei se vocês, mas a alegria é tão grande no nosso coração. Nós fizemos de tudo. Vocês não têm ideia. Não é uma pessoa. Foi várias pessoas trabalhando para que esse culto fosse o mais lindo possível para Deus. Porque é para Deus. Tudo que tem aqui é para Deus. Nós conseguimos uniformizar os homens. Isso é coisa de mulher. Mulher faz isso. Combinando com as esposas. Eu vou pedir para eles levantarem novamente. Levantam. Os esposos, os dirigentes. As esposas. As esposas, os dirigentes. Olha como eles estão lindinhos. Para não ter perigo de trocarem a gravata, nós mesmos compramos a gravata. A Kézia fez isso para mim. Colocando todo mundo gostando ou não gostando. Mas isso valeu, viu? Dessa bênção. Tudo isso não é para homem. Tudo isso é para Deus. O trabalho da Cinelli com a equipe aqui para deixar essa igreja linda. Ela não fez isso para o pastor Paulo. Ela fez para Deus. Ter o nosso pastor presidente, gente. Com 86 anos de idade. Que orgulho, gente. Que orgulho. Pastor José Wellington. Meu pai, meu pastor, meu presidente. Vocês não têm ideia o que isso significa na vida de um homem de Deus. Nós tivemos que limitar essa igreja. Nós proibimos quase todos os departamentos da CEP de estar aqui. Para que vocês estivessem. Deixamos lugares vários para os nossos amigos chegarem. E a igreja amanhã da sede vai estar aqui festejando. Posso tirar a máscara só eu? Esse microfone só meu. Vocês vão ver meu sorriso. Olha que lindo. Então, essa igreja era para estar super notada. Foi um trabalho martinhar. Foi um trabalho muito detalhado. Eu não posso ir, mas a Bete não pode. O departamento do subdiagação queria vir. Não pode. Só veio 33 irmãs. As esposas de pastores são só 33. Porque cada um só tem uma. Parabéns. Olha. Tinha um chapéu para vocês. Agora. Na cidade. Só os representantes. Os adolescentes. Só os representantes. Só para receber os irmãos. E para juntos louvarmos a Deus. Porque 50 anos de ministério. É uma história linda. Eu vou resumir a biografia para o nosso pastor. Não tem condições de falar tudo o que aconteceu. Não tem papel que eu comporte. Mas para aproveitar o tempo. Nós combinamos o seguinte. Os líderes setoriais. Porque a representação aqui hoje. É de setor. Então tem um representante de setor. De congregação. Dos adolescentes. Um representante dos jovens. Uma representante do circo de oração. Minhas lindas unifaderianas. Estão aqui. Poderíamos colocar mil. Poderíamos. Mas temos que tomar todos os cuidados. Porque faz parte do amor com a igreja. Quando você cuida. Quando você usa máscara. Quando você respeita o seu espaço. Você está respeitando a saúde do seu irmão. Então isso faz parte da obediência. Do amor ao próximo. Do temor de Deus. Por isso que essa igreja não está assim. Hiper lotada. Se tiver alguém sentado. Um do lado do outro. Eu creio que são famílias. Porque as famílias. O marido. A esposa. Mas quem está vivendo. Então eu louvo o Senhor. Por todo esse carinho. Pela forma com que vocês trabalharam. Rapidamente. Representando. Já aproveitando o tempo. Representando todos os departamentos setoriais. Porque hoje a representação é setorial. Eu pretendei os líderes. Que rapidamente descessem aqui. Representantes dos adolescentes. Representantes setorial dos jovens. Representantes setorial das crianças. E eu estou representando o círculo de oração. Pode. Rapidamente eles vão descer. E em nome de toda essa liderança setorial. Amanhã a festa continua com todos os departamentos. A orquestra queria estar aqui. O coral queria estar aqui. Deus tem feito pilates. Esse marido é irmão. Deus tem feito coisas lindas aqui nesse lugar. Nós não temos como agradecer a Deus. As pessoas que Deus tem enviado para nos ajudar. Vai ser uma festa linda. Que vai continuar amanhã com os departamentos aqui da sede. Tá bom? Mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Que receberam o convite. Já chegaram todos os nossos livros aí. Salmo 139. Para a meditação dos irmãos. Para a meditação do nosso pastor. E depois rapidamente eu vou ler a biografia. Tá bom? Sendo assim, pastor José Oeto. Todos os departamentos setorials já estão sendo representados agora. Tá bom? Ô princesa, dá para você ficar de pé? Leite. Salmo 139. Eu sei que isso é real na vida dos irmãos. É real na minha vida. É real na vida do pastor. 50 anos caminhando na presença de Deus. Vocês vão ver daqui a pouquinho uma partículazinha da história, tá? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra, alguma palavra na minha língua. Eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por trás, por diante. E puseste sobre mim a sua mão. De tal ciência para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. Para onde virei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. E se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Parou por aqui. Deus tem acompanhado a história de vocês ao longo de todos esses anos, pastor Paulo. A gente não tem dúvida disso. O mais interessante e o mais lindo é a forma com que Deus trabalha na nossa vida e faz as coisas acontecerem. Quem diria que um pastor que orou num congresso no Belval, eu tinha meu filho que hoje tem 34 anos, com mais ou menos 5 anos de idade, Jesus batizou umas 50 pessoas com o Espírito Santo, o pastor da vida era o nosso pastor setorial. E quem diria que tantos anos depois estaremos aqui, a igreja, comemorando o jubileu de ouro desse casal maravilhoso. Isso é para a glória de Deus. Aplaudam ao Senhor por essa vitória, por favor. Olha, cadê os nossos livros que estão aí já? Estão tudo aí? Está todo mundo aí? Depois vocês podem pegar o presentinho? Pode? Pode ser? Cadê a Priscila? Depois o pastor, se eu tiro uma foto com eles, tem que tirar. Ó, eu resumi o que pude, consegui só quatro páginas, mas eu leio rápido, tá? Prestem atenção, olhem pra mim, pra vocês entenderem, porque se eu falo, é porque eu estou com pressa, porque o tempo é precioso, tá? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Barueri, 24 de outubro de 2020. Jubileu ministerial do pastor Paulo Lucas Sacramento e irmã Marlene Martins Sacramento. Jubileu. 50 anos. Meio século. Rodas de ouro. Quando nos referimos a essa data, nos voltamos ao mais valioso dos metais. O ouro. Ele representa riqueza, durabilidade e rigidez. Para alcançar essa data marcante, é preciso ter a convicção de que sem Deus é impossível chegar. Tudo começou assim. Jairo Lucas Sacramento e Cacilda Barone Sacramento, no dia 21 de agosto de 1941, passam as contas de quantos anos o pastor Paulo tem? Com a bênção do Senhor, são agraciados com o nascimento de um menino. Menino este que recebe o nome de Paulo Lucas Sacramento. Dias após o seu nascimento, ele é apresentado ao Senhor, pelo pastor Bruno, exatamente na rua Alcântara Machado, 616, nossa primeira sede do Belenzinho, em São Paulo. Com oito anos apenas, já participava da banda do Tucurvi, um trabalho fundado por seu pai, Jaime Lucas Sacramento, e por 23 anos, fez parte dela, sendo também um dos maestros. Foi batizado nas águas em 15 de abril de 1957, pelas mãos do pastor Francisco Pedro. Durante sua juventude, ele exerceu várias funções. Algumas delas foi liderar a mocidade, liderar os evangelismos ao ar livre, tudo isso, o preparando para uma obra ainda mais excelente. Mas algo aconteceu em sua vida. Hã? Algo extraordinário aconteceu na sua vida. Um milagre. Uma provisão de Deus. Uma bênção escolhida a dedo, que nesse momento, entra em cena. E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus? Ela é escolhida. Ela é muito mais. Ela é Marlene Martins. Menina de um sorriso singular. Cheia de beleza e graça. Nascida em 1945 em São Paulo, no dia 28 de março. Ela e seus pais aceitam a Jesus Cristo na igreja do Tucurubi, quando ainda tinha apenas nove anos de idade. Que lindo. Envolvida nos trabalhos do Templo do Senhor, participava da Escola Bíblica Dominical, grupos de louvor, orquestra. Sabiam que ela é musicista? Sete anos após a sua conversão, atenção, sete anos após a sua conversão, que foi aos nove anos, mais exatamente aos dezesseis anos, após enamorados, Marlene Martins passa então a se chamar Marlene Martins Sacramento. Exatamente o que vocês concluíram. Paulo Lucas Sacramento e Marlene Martins se unem pelas bênçãos matrimoniais em 8 de fevereiro de 1962. Mostra que ele estava nascendo nesse dia, eu acho, nesse mês. É, ele de 62. Ela com 16 anos e ele com 22. Tiveram nove filhos ao longo da sua vida. Dois foram recolhidos por Deus. Estão com o Papai do Céu. Sete estão vivos, servidos ao Senhor. Mesmo com todas as dificuldades e limitações, o pastor Paulo Lucas Sacramento recebeu a oportunidade de estudar, de se formar bacharel em Teologia pela Faculdade Faetel, fez mestrado pela Faculdade Salesiana de Ciência e Letras. Por duas faculdades, teve a honra de ser considerado doutor em Teologia. Mas as lutas eram intensas. Porém, a graça era imensa. Deus tinha algo ainda maior e melhor para essa família. Ser honrado. Ser honrado parece tão fácil. Ser honrado parece tão lindo. Mas o processo, o percurso, é somente quem passa para entender do profundo. 1970. Sim, há 50 anos atrás, começou a dirigir congregações. E após auxiliar o pastor Odilon, que nesse interim, ele recebe a notícia de sua separação para o presbitério. é, pastor Cícero Canuto de Lima, pastor José Wellington, Bezerra da Costa, foram os que entraram sobre a vida do pastor Paulo Lucas, essa dádiva de Deus. Lindo demais, sim ou não? Sim. Lindo demais. Após quatro anos, 1974, deixou a carreira militar. Tudo na direção de Deus. e assume a igreja na cidade de Orlândia, a convite do pastor Almeida do Nascimento. Já com 12 anos de casados, filhos, o casal caminha em direção à vontade de Deus. Um caminho que seria longo, mesclado de alegrias e de lágrimas. Necessidades e provisões imediatas. Um caminho realizado por fé, que tanto orgulho hoje traz a todos nós. Quantas vezes, para que o pastor Paulo Lucas Sacramento realizasse suas ministrações, aulas, atendesse o ministério, essa mulher precisou ficar em casa cuidando da sua família, enquanto seu esposo estava no campo. Feliz o pastor que tem uma mulher sábia, porque a louca destrói tudo com as suas próprias mãos. Chegamos em 1978. A família recebe a notícia. Pastor Paulo Lucas Sacramento receberia a presidência da cidade de Descalvado, São Paulo. Por cinco anos e dois meses, trabalharam para o Senhor, vendo e vivendo milagres de Deus naquele lugar. 1981. Uma missão aguarda. Ir para presidente prudente. Assumir aquele setor. e mais uma vez pôde ver a mão de Deus sobre aquele lugar. 1985. O ano que eu me casei. Um chamado. Uma missão. Assumir o setor de Osasco. Meu Deus. Como foi notória a mão do Senhor sobre aquele lugar. Os desafios não pararam e chegamos no ano 2000. Uma grande responsabilidade. Convoca a mudar a vida deste casal, desta família. Deixar sua pátria, suas raízes. E partir para Miami, Flórida. Assumir a base missionária. Não foi fácil. Foram 14 anos trabalhando e vendo Deus trabalhar também em favor da sua obra. Permitam-me um parêntese agora para expor algumas palavras que a irmã Maria no sacramento passou a mim. Foram palavras dela, tá? Elizabeth, dizia ela. Em Orlândia, o Paulo atendendo o trabalho e cumprindo agendas, eu pude ver o cuidado do Senhor comigo e com meus filhos. Tinha momentos que eu pedia até o socorro e o socorro, Elizabeth, vinha na hora certa, na hora. É. Mas uma das nossas piores dores foi quando em Orlândia fomos para a Ribeirão, de Orlândia, fomos para a Ribeirão Preto e lá nós perdemos um dos nossos filhos. Não tinha mais como ficar ali em Orlândia. Ficamos poucos meses e então partimos para Descalvado novamente. Em Descalvado tiveram mais dois filhos e lá permaneceram por cinco anos. As lutas, as dores não impediram eles de amar a obra do Senhor, tampouco aquela criançada que estava com ele. Não. Os filhos não impediam eles de fazer a obra de Deus. Circo de oração, visitas, assistência social, há nada impedir a irmã Marlene de estar comprometida com o ministério, mesmo com tantas limitações. Pois então, essas foram as palavras da irmã Marlene que só nos fazem refletir que nada é capaz de nos impedir de trabalhar com o Senhor. Chegamos em 2013. Por revelação divina, ficam para trás alguns filhos estabelecidos em Miami, um trabalho fértil, uma igreja próspera e abençoada, fica para trás uma história de fé que deixou um legado e chega o momento de retornar para a pátria amada do Brasil. servir a Deus sob a autoridade espiritual do pastor presidente José Oécio Bezerra da Costa foi a missão do pastor Paulo chegar aqui em Brasil novamente. Mas de repente, oito de fevereiro de 2019 que chegada confortadora foi para nós. Que ânimo veio ao coração desse setor quando essa família nos abraçou. Foi o mesmo que ser abraçado por Deus Pai. esse resumo é nada perto do que eles fazem é muito pouco para dizer o que eles representam para nós. Mas foi uma forma de dizer singelamente a todos vocês que nós louvamos a Deus pela vida dessa família que completa 50 anos atendendo o chamado de Deus sem se deter com as lutas que surgem no caminho. Nesses 50 anos o pastor Paulo Lucas Sacramento batizou mais de 35 mil pessoas construíam 38 templos e estamos confiando que vai construir o 39º em nome de Jesus. Cumpriu seu chamado de ensino no Brasil América do Norte América Central América do Sul Europa Ásia e eu não fui nem no Recife mas eu chego lá. Hoje eu possuo títulos como cidadão de Osasco em Fugas Artes cidadão americano mas tem um título que é especial nessa família. cidadãos do céu eu peço que toda a liderança setorial se coloque em pé por favor vocês que vieram essa luta que ajudam todos adolescentes e crianças famílias. Família Sacramento por favor se coloque em pé toda a família Sacramento parabéns pastor Paulo parabéns 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 família Sacramento parabéns setor 10 louvado seja o nome do nosso Deus por essa vitória sintam-se acolhidos amados e abraçados por todos por todos por todos o nosso setor 10 obrigado irmãos que vieram amigos que Deus seja louvado pela vida de vocês adeus uma salva de palmas pela vida do nosso casal boa de ouro vitória aleluia alegria festa parabéns pastor pastor parabéns 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 Nós queremos um lugar em Rui e outro ano, em conjunto, para novar o serioporais. Júbilosos celebrar ao Senhor 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 Júbiloso potential Meus amados, a paz do Senhor para todos É uma alegria muito grande nós estamos reunidos Todos aqui neste culto solene Onde nós estamos comemorando O jubileu de ouro do nosso companheiro amigo Pastor Paulo Lucas Sacramento Juntamente com a sua esposa, a nossa irmã dele E o filho de toda a família Agradeço a Deus pela vida Do nosso pastor-presidente Pastor José Wellington Dizendo a aposta Com ele está uma parte da família Com Martinha, demais Com Martinha Qual o Marta? Nós estamos felizes também De te ver até mesmo pegando Mas amados Você breve pois Essa oportunidade ainda nós É da sacerrábida E nós queremos ouvir também o nosso pastor-presidente Pois é uma alegria para nós Os pastores setoriais Os senhores que aqui estão O pastor-presidente me dá a honra de representá-los E eu não poderia O chave está presente Pois pastor Paulo Nós temos uma amizade de algumas décadas Eu louvo a Deus Porque Ele é meu amigo E nós somos amigos Leais juntos Com o cara do outro Mas Para nós também Para mim foi uma honra Eu vi a nossa irmã Elisabeth O senhor buscaria Elisabeth Mas Essa autobiografia Muito bonita Muito bonita Na verdade 50 anos De ministério É uma coisa muito importante E Eu gostaria de ler Também O teu brando Está aí Meu amigo Olha Eu quero dizer Para o meu irmão Que eu andei muito Naquele caminhão Vendo isso Glória a Deus E se eu não me engano Se eu não me engano No ano de 1970 Pela primeira vez Eu vi Eu vi E ouvi O nosso pastor Presidente Pegando No palanque Eu fui em cima Daquele caminhão Lá no Largo de Osasco Eu gostei Pois é Foi a primeira vez Heraldo me apresentou O pastor E eu quero dizer Que daquela data Para cá Era o tal Tocava na banda De Osasco Quando o pastor Ando pregando E naquela época Era o pastor Paulo Paulo dos Santos Que estava lá E o Senhor Disse No meu coração Você precisa Trabalhar Com ele Eu garoto Não entendi Mas eu sou aqui De Osasco E nós já estamos Vindo junto Pastor Já há alguns anos Graças a Deus Pastor Paulo Meu companheiro Amigo Maria Mandou um abraço Para o senhor Para a senhora Também Tem uma estima Muito grande Mas nós Estávamos saindo E os netos Chegaram E iam Amarro E uma banheira Mas mandou Um abraço Eu quero Então somente Um texto Bíblico Evangelho De Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo 15 Que diz assim Glória a Deus Verso 16 Não me escolhestes Vós a mim Mas eu vos escolhi A vós E vos nomeei Para que Vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto Em meu nome Pedides Ao Pai Ele Vos conceda Amém Pastor Paulo Meus parabéns O Senhor E toda a sua família Eu creio Que O Senhor Ainda vai Muito longe Deus tem guardado O Senhor E toda a sua família Essa igreja Igreja muito bonita O setor Que em Barueri E essa igreja Que o pastor O Ed Quando ele orou Certamente Ele orou Confiou no Senhor A igreja Sem dúvida O abraçou O Senhor Nós sabemos Que tem duas coisas Importantes Na vida Do obreiro Eu sempre Digo isso Quando eu prego E ensino a palavra A igreja Só quer duas coisas Carinho E a palavra Glória a Deus Isso nós sabemos Que o Senhor tem Além do Mais Nós temos Aprendido Também Com o Senhor Pastor Nós temos Visto isso Na vida Do Senhor O Senhor Tem dado Carinho E tem a palavra Glória a Deus É verdade Os senhores Que são Pastores Amém Pois é E nós aprendemos Certo Aprendemos Certo E Que Deus continue Abençoando o Senhor E toda Toda a sua Comunhada Família O seu ministério Conforme a Marta Nossa deputada Já leu Que não me envergonha Do evangelho Mas diz Sigo Essa carreira Que o Senhor Me deu E Confiando No ministério Que o Senhor Deu O Senhor Ministério Não é um cargo Ministério Sem dúvida É um dom Maravilhoso Glória a Deus É dado Por Deus E eu louvo A Deus De estar No ministério Do Belém Estamos juntos Ajudando o nosso Pastor Presidente Ministério Honrado E Deus Que lhe abençoado O meu alimento Vai na tua força Companheiro Deus é contigo Muito obrigado Ejé Obrigado Eu quero Pois Te abraçar Eu trouxe um negócio Aqui Mas está lindo Depois eu te passo No final É um negócio bom Amados Ouviremos Em nome da família Osdair Graças a Deus Saúdo a Maria Identidade Bom Nós já estivemos Aqui há um mês e meio Quando eu posso Com o meu filho Aniversário Onde eu já conheci A igreja Já pude estar Voltei para a América Fiz a minha Do Francisco De volta O Brasil Que minha mente Agora Não é típico Então Ah já Ela vulta Tá Bom Como filho mais velho Talvez Eu vou dizer Que algumas pessoas Erraram O ministério Não é só Do senhor E nem da senhora É dos filhos Que lhe acompanharam Também Principalmente Eu como mais velho Fui o que mais Apanhei Eu me jogava a bola Passava o piano Porque ela não podia Né Navava Jogava a bola Chegava de casa Puxava o torão Passava o pau Inclusive ontem Eu tava jantando Em Atibaia Com a minha irmã Com alguns irmãos Dos grupos ali Veio pra aula Algumas coisas Daqui de Osasco Quando Eram mais severas As coisas Escondiu do senhor Do senhor também Fiquei sabendo Mas faz parte A vida cresce As coisas mudam Mas a doutrina Não muda A doutrina E a palavra Não muda Na verdade E apesar de ser Um culto No qual nós Estamos aqui Para honrar O nosso pastor Pelos seus 50 anos Posso dizer Igreja Que desde o momento Que eu entrei aqui Através dos hinos Eu já chorei Eu aprendi Com meu pai Se a gente Não trouxer E nem isso No bolso E não chorar No culto Alguma coisa Tá errada Deus já falou Comigo Através da palavra Porque as vezes Nós cantamos E não observamos O que nós cantamos Não é verdade? Mas quando você Canta com a alma O gozo do coração Deus fala Que você Te prepara É bonito Fazer e honrar Mas também Tem alguém Acima do pastor No qual Ele sempre Buscou no Senhor Que está aqui Nesta noite Que passeia No meio de vós Que consola O vosso coração Consola O coração Do pastor E da irmã Marlene Amém? Ele está aqui Então glorifique O Senhor Também Por ele estar aqui Eu vou ler aqui Em Timóteo 3 É uma palavra Dura Pra quem não segue Mas para o pastor Paulo Que segue E eu tenho isso Como exemplo Eu quero que você Abre a sua Bíblia Em 1 Timóteo 3 1 ao 7 Que o pastor Verdadeiro Está aqui Ó Segue O que está na palavra Que diz assim O dever do bispo E dos diáconos Esta é uma Palavra fiel O que a palavra Está dizendo E isto É uma palavra Fiel Se alguém Deseja Ao episcopado Excelente obra Deseja Convém Pois Que o bispo Seja Irrepreensível Marido De uma mulher Vigilante Sóbrio Honesto Hospitaleiro Apto Para ensinar Não dado Ao vinho Não espancador Não cobiçoso De tórpio Ganância Mas moderado Não contencioso E não Aparento Que governe Bem a sua Própria Casa Tendo Seus filhos Em sujeição Com toda A modéstia Porque Se alguém Não sabe Governar A sua Própria Casa Terá cuidado Da igreja De Deus Não Neófitos Para que Ensobrecendo-se Não caia Na condenação Do diabo Convém também Que tenha Bom testemunho Dos que estão De fora Para que não Caia Em afronta E no laço Do diabo Amém? Disse tudo aqui Não preciso nem pregar Tudo isso Que eu li aqui Eu vejo Na pessoa Do meu pai Um homem Hospitaleiro Um homem Que para dinheiro Até quem Comanda o dinheiro Desculpa Ele não está sabendo Agora É minha mãe Porque ele Não se apega A essas coisas É um homem Que sempre Nos trouxe Com conselho Um homem Moderado Assim como é Com a igreja Que nos aconselha Nas horas mais difíceis Pode alguém Estar perdendo Ou ficando nervoso Vem ele Com a sua palavra E coloca as coisas Tudo no lugar Se tiver alguma coisa Errada Se tiver um casal Que está apurado Ele vai lá E vai consertar Porque Deus Deu a ele Esse dom O dom de cuidar Da igreja E o dom De cuidar Da família E eu passei Por todas Essas épocas Que foram faladas Aqui 11 anos de idade Orlândia Batizado Com o Espírito Santo A irmã Cátia E o pastor Jair Na época Depois de lá Fomos para Descalvado Ribeirão Preto Perdemos o irmão Para ele Foi difícil Me lembro até hoje Quando se abria Uma Coca-Cola Tinha uma tampinha Da Aldizem Nós brigávamos Por aquilo E ele chorava Porque ele lembrava Que o meu irmão Que se faleceu E não suportou Ficar lá Fomos para outra igreja Acompanhamos isso tudo Foram momentos De muita alegria Mas também foram Muitos momentos De sacrifício Porque a obra do Senhor Era assim Ela tem momentos De alegria Mas também Tem sacrifício Porque você até No mundo Terás Aflição E o pastor Como o pastor Eu sou Sei que quando Nós passamos Por um problema É o que mais Sofre o pastor Porque dificilmente Temos um ombro abrido Para chorar Só temos aquele Amigo Para falar Com o meu Deus Está acontecendo isso Garde a porta Como é que eu posso agir De que forma Eu posso agir Porque é ele sozinho Dificilmente tem alguém Para estar do lado Do pastor Mas existe O bom pastor Que é o pastor Dos pastores Sozinho Humanamente falando Mas espiritualmente Nunca estaremos sozinhos Pai Por esses 50 anos Do seu ministério Eu sempre digo ao Senhor Todos os dias Na minha oração Eu oro pelo Senhor Oro pela minha mãe E a minha oração É assim sempre Ter prosperidade espiritual Material Saúde E cuide da igreja Que ele está cuidando Amém Porque aquele Que honra o pai Que honra a mãe Deus prolonga Os seus dias Posso Algumas coisas Está errada E eu já disse Que quando o Senhor Falar para mim Vou te bater Eu vou virar o Senhor Eu vou virar o Senhor Vai me bater Seja eu com 50 70 80 90 anos Porque eu lhe honro Só na sua palavra No seu olhar Te amo De paixão Te amo A minha mãe Que Deus continue Que Deus continue abençoando você E o seu ministério E toda a nossa família Ok E a igreja do Senhor Que Deus nos abençoe E continue em espírito Para que Deus ainda Possa falar conosco Através da nossa Da palavra dele Ainda esta noite Amém Meus amados Estamos Gratos a Deus Por tudo quanto ouvimos Nosso culto é de ação de graças Ouvimos Quase toda a biografia Do pastor Paulo Irmã Andete Possivelmente não foi Tanto bem informada Porque faltou um lugar Que Paulo passou Que não consta aí No seu relatório Aqui da Wanda Aqui da Wanda Estou lembrado Porque eu fui pastor Daquela igreja Também por um tempo Mas meus queridos Eu quero inicialmente Amados Agradecer a Deus E em nome do ministério Reconhecer O segundo trabalho Que o pastor Paulo Nesses últimos dias Meio realizando aqui Em Barulheir Quando eu te cheguei Vamos lá na entrada Eu entrei Agradecendo a Deus Porque a nossa propriedade Está bonita Aqui eu cheguei Eu pude ver o zelo E a dedicação Que esses irmãos têm Para com a honra do Senhor Louvo a Deus Porque se a casa Está bonita Bonita Maior ainda Irmãos Está o povo de Deus Glória a Deus Isto é a joia Mais preciosa Que o Senhor tem aqui Na cidade Em Barulheir É a sua Amada igreja Mas o Paulo Eu quero ler Lembrá-lo O que está escrito O que está escrito Por São Lucas No evangelho No livro de Ato Dos apóstolos No capítulo de número 20 O versículo de número 24 Atos Atos Capítulo 20 Versículo 24 Está escrito assim Mas Em nada Tenho a minha vida Por preciosa Contanto Que cumpra Com alegria A minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para dar testemunho Do evangelho Da graça De Deus No livro de Provérbios No capítulo 18 No versículo de número 24 Provérbios 18 e 24 Assim está escrito O homem que tem muitos amigos Pode congratular-se Mas Amigo Mais chegado Do que o irmão Amém Queridos Meus companheiros Mamarca Todos que nos usaram Alguns minutos Aqui neste culto Nesta noite Já tiveram A felicidade De nos falar Algo sobre o ministério Sobre a vida do pastor Sobre a vida do casal E é evidente Irmão Marlene Que é nós Que temos tido O privilégio De caminharmos juntos Deste Nestes tempos De setenta pra cá Meus irmãos Eu conheci Paulo Lucas Sacramento Ainda bem jovem Cooperador do pastor Adiluíça No setor de Tucuruvi Ele Adiluíça Irmãos Deixou Saudade do ministério Homem Cujo ministério Deus usou Ou que lá De todo especial Adiluíça Formou Muitos Obreiros Entre eles Aqui está Fruto do seu trabalho Paulo Lucas Sacramento Mas queridos Cinquenta anos De trabalho Na obra de Deus É impossível Que nós Quiséssemos analisar Cada passo Cada momento Do ministério Do pastor Paulo Visto que Amados O ministério Que nós recebemos Do Senhor Já foi Aqui Amados Destacado Pelo meu companheiro Pastor Evalido Que ministério É um dom De Deus Nenhum de nós Tem ministério Para dar a ninguém Tão somente Amados Nós Oramos ao Senhor Pedimos ao Senhor Direção Para que A imposição Das nossas mãos Não sejam precipitadas E que elas Confirme Uma verdadeira Chamada De Deus Cinquenta anos De trabalho Certamente Amados Não só Cultos Bonitos E fervorosos Mas com certeza Alguns instantes De tristeza De dor E olha Meus queridos irmãos Só quem sabe De maneira Minuciosa A composição Do ministério Paulo Lucas É esta senhora Que está ao lado Deu Marlene Companheira Que Deus Deu Deus está Sempre ao seu lado Em qualquer Circunstância Da sua vida Chorando Ela derramo Malagro Mas ao teu lado Sorrindo Ela glorifica A Deus E graças ao Senhor E na família Que é o Senhor Deus Deu O seu pai O seu Jair Ele também Amados Com muita Graça De Deus Ele educou A vocês Mostrou Jair E os filhos Sacerdotes Na casa Do Senhor O Jair Já está Com o Senhor Do Pão O Jair Esperei que ele Estivesse aqui Mas ele não Veio Está o filho Representando Mostrou Jair Ele também Passou Pelo Amador Muito Profunda Nesses últimos Dias Mas Amados Aqui está a família E eu louvo a Deus Porque o Senhor Deus é fiel E ele tem Te abençoado Paulo De uma maneira Toda especial Queridos O primeiro texto Que eu li Não há tempo Para pregar Mas somente Para lembrar A vocês Que foi O último Culto Que Paulo Dirigiu Em Mileto E parece ver O velho Apóstolo Desce do barco Do navio E creio Que na praia O texto Diz Que ele Mandou A Mileto Chamar os Obreiros Acredito Que ali mesmo Não havia um salão Possivelmente Na areia Daquela praia Paulo Reúne Os seus Cooperadores E ali Amados Traz Um lindo Serbão De despedida Para aqueles Irmãos Foi na verdade Amados Uma declaração Diante de Deus De um homem Que cumpriu O seu ministério Ele podia dizer Para aqueles Irmãos Eu nada Ocultei A vocês Tudo que O Espírito Santo Mandou Eu ensinei A vocês Aleluia E olha Paulo dizia Eu agora parto Eu tenho A minha consciência Tranquila Porque o ministério A tarefa Que o Senhor Me confiou Eu cumpri Junto a vocês E sigo A jornada Que Deus Me manda Adiante Até que ele Me leve Para a sua glória Queridos Pastor Paulo Lucas Nós temos Caminhado Junto E Amados Durante Todos esses Anos Eu lhe levei Para alguma Dessas igrejas Tentei posse Para quase Todos esses lugares Que você passou Digo aos irmãos Graças ao Senhor Porque aonde O irmão passou Deus Confirmou O trabalho Das suas mãos E Eu recebi Irmãos Como um verdadeiro Prêmio De Deus Porque o Senhor Deus Trouxe Da América Você ficou Aqui Enquanto O culpado Mas Quando precisávamos Um irmão Aqui Que eu lhe chamei Você como Verdadeiro Soldado Diz Pronto Estou Pronto Estou Amados E Deus Te trouxe Para este lugar E aqui O Senhor Deus Tem te ajudado O Senhor Deus Tem te abençoado E eu quero Dizer aos irmãos Que com certeza Deus Deus Tem bênçãos Maiores Para o setor De Madrid Ainda estamos Sofrendo Nessa casa Pequena Apertada Mas nós Estamos Trabalhando Para que no futuro Não muito Estejamos Estejamos Na nossa casa Maior Do lugar Que Deus Já nos Deu Estamos Trabalhando Na documentação E esperamos De breve Aqui Uma das Irmãs Eu não sei Se aqui É do setor De Osasco Eu não sei Se Santana do Parnaíbo Engenheira Fez Santana do Parnaíbo Fez um projeto Muito bonito E Meus irmãos Estamos Trabalhando E eu espero Do Senhor Jesus Que dentro de breve Paulo precisa Morar Aquele terreno Ok Precisa morar E Queridos Nós precisamos De realizar ali Uma grande obra Mas eu creio Amados Que Você não está Tão velho Eu tenho um pouco Mais de idade Do que você Um pouquinho mais Talvez Mais uns Dez Doze Mais ou menos Não sei Olha 79 Na idade dele A da esposa Ninguém fala Estou me lembrando De certo lugar Uma igreja Uma irmãzinha Muito simples Eu não sei Inoportunamente Chegou para uma irmã E perguntou A minha irmã Qual é a sua idade Ela disse Meu filho Eu sou tão idosa Eu sou do tempo Que era falta De educação Perguntar A idade Da mulher Então Então Marlene Vamos levando a vida Mas queridos Paulo aqui está Há um grupo De obreiros Jovens Que Deus levantou Nesse setor Nós temos aqui Companheiras Que aqui estão Irmãos E com certeza Esses joelhos Não estão cansados Para se dobrarem Diante do Senhor E os céus Nunca estarão fechados Para as nossas orações Eu sou seguro Amados Que é o Senhor Deus Quem começou A boa obra Ele aperfeiçoará Para a glória Do seu querido nome Pastor Paulo Meu companheiro Certamente Eu teria Muito a vos falar Mas eu tenho que Respeitar o horário Glória a Jesus Eu estou feliz Ver aqui os irmãos Olha amados Estamos procurando A cumprir A orientação Das autoridades sanitárias Não é Fazendo aqui Um pequeno Distanciamento Mas queridos Eu estou vendo Que a pandemia Está passando Glória a Deus Eu tenho dito Aos irmãos O caderno Já voltaram Pode deixar Uma boa parte Da igreja Estar congregando Não é Ainda nós temos As crianças Que não Não permitimos Que elas viessem E os velhinhos Não é Dos velhos Da o único Meio Sem medo Sou eu Que estou ali Mas Meus queridos Eu creio Que nesta casa Não tem coronavírus Aqui tem a glória De Deus Aqui tem o poder De Deus Aqui tem a missão Glória a Jesus Porque o Senhor O dono da casa Está conosco E o Senhor Mas meu querido Paulo Eu estou aqui Amado Para dizer ao irmão A nossa gratidão A Deus Por ter preservado A sua vida Cinquenta anos Se passaram Mas não terminou Não terminou Eu estou lembrando Quando um dos maiores Profetas da Bíblia Estava cansadinho Na presença de Deus E ele chegou A dizer Sim Eu posso até morrer Aí o Senhor Deus veio E disse Elias Sai desta caverna Você ainda tem Uma etapa grande Na sua vida Pastor Paulo Louco Com certeza Nós temos ainda Uma etapa a seguir E vamos caminhar Em nome do Senhor Jesus Eu quero Nesse instante Então Em nome de todo Ministério do Elen Desses companheiros Que Que consideram Com o irmão em Cristo Que amam Sinceramente Há entre nós Fidelidade Comunhão Sincera Diante do Senhor Nosso Deus E é dentro Deste patamar De amizade Que eu quero Entregar Uma correspondência Que eu vou mandar Para você E eu tenho que entregar Porque eu tenho que ser Fiel Estão Meus queridos Mais ouve Nesse instante Ouvirem a palavra Pelo aniversário Glória a Deus Queridos E amados irmãos Saúde Com a doce Melodiosa Pá De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Eu Estou Na minha alma Soltando De alegria Em poder Durante Essas longas datas Temos O Senhor Com a vida E a sua família Né Em terça tudo Mocinha E eu sou Grado a Deus Pela De sua vida E essa igreja Me ama De coração Amém Aqui é Belém E Meu velho pai Um dos primeiros Obreiros São Paulo Quando fundou O trabalho Em 1927 Meu pai Se convertiu Em 1935 O Simão Lundê Né E O privilégio Que eu tive Quando o Belém inaugurou Em 41 Também O Belém Eu fui apresentado Ali por Bruno Scuribotti Que o Belém Ser batizado Em 15 de abril De 57 Lá no tempo Antigo Né E São coisas Que passaram Doutor O Searese Pedro Mas foi Meu amigo Ele confiava Muito Até O setor Ele confiava Toma conta Tudo Eu vou Para o Ceará E comecei De trabalho Com ele Desde a minha infância Né Meu pai Abriu o trabalho De Santana Que eu tinha Dois anos De idade Na rua Do meio Perto da Cossa E eu era Jovem assim E ainda Quando abriu O barulhos Ao lado De tranquilidade Meu pai Me deixou Exemplo Nunca teve Um carro Nunca teve Uma carteira Era tudo De ônibus De trem E o trombone Deve um Carlos De Assunção Lembra bem Então A gente teve Uma criação Minha mãe Chorava Aquela madrugada Pedindo Que os filhos Se fosse pastor E Tanto eu Como Jair Como Jair Como Silas Todos foram pastores E Deus Teve dado grátis Foi algo Que eu nunca me falei Ainda Jovem Conversando Eu era militar Ainda Não fiquei 14 anos Mas eu gostava De vigília Lá da Vila Medeiros Eles tinham Que orar De uma madrugada Chegou Nos anos Minhas aulas Era de São Mateus Que eu estava Que chove Se eu conheci E aquele dia Primeiro Bruno Escudo Mostra Que se Profeita Deu Meu pai Com meus braços Seriam pastor Quando eu nasci E nessa madrugada Nunca me esqueço Quando meu Deus Usava Irmães aulas Eu já estava Aquele jeito E disse Nessa madrugada Eu surgi Para o ministério Dentro de Trinta Dias Os meus ungidos Foram a monacua Para Deus O monte de louco Não separava Ninguém Era muito difícil É que eu não acredito Que ele tenha Profecia Não A quinze Dia de molho Ele estava Na minha casa Com o Paulo E o Marlene É a ceia No Belém Eu quero você Lá Até amanhã As coisas Estarem lá Então ele voltou Não Para eu ter certeza Vocês vão No meu carro Veio me buscar Em casa Dei rolar Lá no Belém A Santa Ceia Quando passou E o senhor Me chamaram E os dois Me pus A mão Sobre a minha cabeça Glória Especial Meu senhor Tem sido Esse homem Tem sido amigo De todos Especialmente Meu É Marta Costinha Toda a família Então Muito obrigado Pastor José O Hérgio Eu sou Esquadio Porque o senhor É amigo É companheiro Meu grande amigo Vanildo De mais pastores Amigos Eu louvo a Deus Que é a nossa equipe Do Belém São pastores Homens de Deus Que lhe respeitam É Se eu sou falado Eu já sou mesmo Várias vezes O senhor virou Preciso de você Em tal lugar Falei Quando? Onde? Ainda lembro Daquele caminhão Com a direção Dividida Descalvado Quando jogou A mudança Em cima Ele jogou A lona Quando puxou A corda E uma manhã Que gemeu Quebrou Todo o mal Aí cheguei Aqui da onda Vamos cumprir A missão Mas são histórias Que a gente Se são mais novos Tem que ouvir O que é Por onde a gente passou Eu acompanho Pastor Roberto Lé de hoje São muitos e muitos anos De a gente reino E eu sou grato a Deus Pela sua vida E grato a Deus Por vocês Porque pastor Essa igreja aqui É muito amorosa Barueri Amo o senhor Entendeu E ama a obra de Deus Também E quando o senhor Grita Nós estamos Prontos Para ir lá E a notícia Que o senhor Me deu hoje Foi boa Esse senhor Está guardando Essa notícia Vai sair o documento Está todo alegre Muito obrigado Por tudo Meus irmãos Vinha Os afro Beninhos Regina Os demais irmãos Contando E todos vocês Que Deus abençoe Meus filhos Estão todos aqui Mas que algumas Só não conhecem Que tem a Cristiane Cristiane Está lá no céu Cristiane Minha filha Está na América Ainda Pastor Lá E voltou Pastor João Chegou Esqueci Pastor Ainda Ainda E não É só Mais bebida Mas nós Não vamos A Deus Por todos Meus filhos Então Ainda As irmãs Onde E Noemi Que tem aí Duas irmãs Que o senhor Não conhece Estão em Guarulhos Meu sobrinho Estão em Guarulhos Estão em Guarulhos Estão em Guarulhos Estão em Guarulhos A família está toda Dando glória No nome do senhor Muito obrigado Por tudo Deus abençoe Pastor Amor Toma Renda Eu também quero Agradecer A todos os irmãos E Nessa manhã Eu estava lembrando De uma coisa Jesus Me chamou Quando eu tinha Nove anos de idade E Eu estava lembrando Que a minha mãe Deia a Bíblia E E aí Ela apunha nós No catecismo Na igreja católica E sempre a gente Eu e minha irmã Mais velha E nós aprendíamos O catecismo Mas eu Tinha desejo De salvação E aí Quando Minha mãe Ouviu Que a microfone Lá de Tucumubi Logo falando Falava A palavra de Deus Ela falou Para o meu pai Assim Olha Naquela igreja Eu ouço tudo O que eu leio Na Bíblia Eu quero que você Me leve lá E a minha mãe Leveu nós Tudo com a igreja E ela Se entregou Para Jesus E eu Estava junto E entreguei Para Jesus E aí Eu comecei A aprender Na escola Do Bíblia A palavra Do Senhor E aí Eu comecei A ver Que realmente Jesus É o nosso Salvador Que um dia Nós vamos Encontrar com Ele E eu Tenho Sendo de salvação Já que Não temos Vida E Jesus Me salvou Quando eu Tinha E servia ao Senhor Todos esses anos E Quando eu Recitava lá na igreja Quando a gente Era jovem E assim Eu recebi Aquele livro Perigrino Eu não sei se os irmãos Já leram Perigrino Eu recebi Como de criança E eu li Aquele livro E aquele livro Fala de tantas citadas Que a gente Sofre nesta Caminhada De servir a Jesus Quanto a gente Passa Quanto o inimigo Quer nos tirar Neste caminho Mas Eu aprendi A vida Desde pequena De tudo Nós temos Que olhar Para Jesus Mesmo Com as lutas Venham Com as dificuldades Venham Mas temos Que olhar Para Jesus Mas Faz cinquenta anos Que eu acompanho Meu esposo Na obra de Deus Mas antes O Senhor Jesus Me chamou Com 20 anos de idade Lá em Tucumã Eu me dei Uma renovação Espiritual E eu trabalhava Para Jesus Eu ia Para o ciclo De oração Fazer visita Junto com as irmãs Velhinhas Mas eu era bem Novinha Mas eu ia Com as irmãs Fazer A obra de Deus Visitando Daqueles irmãos Que enviados Aquelas velhinhas E o Senhor Me abençoou Durante toda Minha vida Aleluia E assim O Senhor Preparou Para que eu Me casasse Com esse esposo E depois Foi chamada Para pastor E eu trabalhei Na obra do Senhor Toda a igreja Que ele passou Eu trabalhei Com meu Jesus Estou aqui E quero continuar Trabalhando Com Jesus Até o fim Da minha vida Aleluia Porque o Senhor Eu só posso falar Assim que darei Ao Senhor Por tantos benefícios Que me tem feito Aleluia Só o Senhor Pode Aleluia Nos abençoar E nos guardar Eu não sei O que dar ao Senhor Mas a minha vida Para Jesus Até o fim Enquanto eu tiver Enquanto eu tiver Foto de vida Eu quero Trabalhar Para Jesus E Deus Abençoa os irmãos Todos carinhos Os irmãos Perderam por nós E Deus Abençoa os irmãos Meus queridos Meus queridos Nós estamos Terminando nosso culto Gratos a Deus Por tudo Por tudo quanto ouvimos Creio que Os sobrinhos Mais novos Aprenderam Grandes lições Desta noite Ouvindo este casal Com as experiências Vividas Ao longo De 50 anos Nós estamos Terminando o culto Porém amados Uma palavra Fora Do contexto Do culto O culto já terminou Vamos só agradecer O Senhor É que No dia 15 de novembro Todos nós Estaremos votando Na Receita Eu já tenho mais Obrigatoriedade E vou dar Mas volto Vou dar a vontade Pois bem E Queridos Nós Da direção Da igreja Entendemos Que neste momento Há necessidade De que Em cada município Do estado De São Paulo A nossa igreja De acordo Com o número Tamanho Da igreja Elejamos Representantes Para Falar por nós Nas câmaras Municipais Então Queridos Aqui em Barulheri Irmãos Foi escolhido Nós oramos Por esta irmã Irmã Roberta Daí Onde é que ela está Ela está aqui Não é? Está aqui Ah muito bem Pois bem Então Irmãos É a nossa Solicitação E você Pode Multiplicar O seu voto Falando Com a sua família Com o amigo Com o vizinho Com o parente E nós desejamos Que se Deus permitir No dia 16 Possamos agradecer A Deus Pela reta E nós de vitória Vocês podem dizer Amém? Amém! Eu quero convidar Todos para que fiquem em pé Eu quero pedir Para que meu companheiro Pastor Luiz Ricardo O Senhor vai orar Por este casal E por esta família Com gentileza Querido Jesus Que estás nos céus E também Em nossos corações Nós queremos Te glorificar Senhor Por esta noite feliz Por tudo que vivemos Aqui na sua presença Pela vida Pela vida do nosso Pastor Presidente Nossa José Lânito Te louvamos Senhor Pela vida do teu Ser Nosso Pastor Que o Senhor Continue a ver Senhor Com graça e saúde E em especial Senhor Queremos te louvar Pela vida Do Pastor Paulo Lucas Da sua esposa Por esses 50 anos Pela vida do nosso Nos protege Nos protege E certo que o Senhor Vai continuar guardando O teu filho Protegendo o Senhor Nós já te agradecemos Na certeza Que o Senhor nos ouve Do céu Em nome precioso De Jesus Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja contando o povo de Deus E todos digam Amém Deus abençoe Deus abençoe Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Escola do Benicão Primeiro pulso amanhã Pela manhã e à noite 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 Obrigado.